E se você experimentasse algo novo todos os dias? É isso que a gente propõe aqui no Surpresa na Mesa. Porque a gente quer ver você cuidando da sua alimentação, comendo direitinho e o melhor, sem abrir mão do sabor. Será que Nestlé Aveia vai te surpreender hoje? Porque eu vou te falar, tem cada receita deliciosa, com os cortes diferentes do nosso portfólio. Aliás, qual deles será que vai passar pela nossa cozinha hoje? Será que é Nestlé Aveia Flocos? Nestlé Aveia Flocos Finos? Nestlé Farelo de Aveia ou Nestlé Farinha de Aveia? Só assistindo pra descobrir e, claro, se surpreender. E os participantes do episódio de hoje já chegaram, estão se arrumando. E detalhe, eles não se conhecem, mas vão fazer gostosuras na nossa cozinha. Ele, que já participou com a gente de um podcast do Polêmicas na Cozinha, o nutricionista Tiago Bronze. E pra formar uma dupla imbatível com ele, a influencer que também é trainee de marketing da Nestlé, nossa querida Aline. E além de vocês, a estrela do episódio de hoje será... Tantantantã! Nestlé Farinha de Aveia, olha só! Pra inspirar os nossos participantes, já vamos convidar o querido Chef Ulisses, que vai trazer a receita de hoje, feita com Nestlé Farinha de Aveia. Sim! Que tá lindíssima! Hoje eu fiz essa torta de legumes com Nestlé Farinha de Aveia, Luque. Torta? É de tipo liquidificadora? Sim, facinho. Essa é daquelas receitas, pra quem quer ter uma alimentação rica em legumes, com fontes de fibra, mas sem abrir mão de se deliciar, né? Olha! Porque eu sou desse. Eu amei! Eu achei, assim, fácil de fazer. Eu nem acompanhei, mas é fácil. Não, o liquidificador bate tudo e tá pronto. Maravilhoso! E aproveito pra dizer que Nestlé Farinha de Aveia vai bem com massas em geral. E deixa as minhas receitas mais macias e gostosas. Pensando nisso, a receita de vocês também tem que ser compartilhável, como essa deliciosa torta. E como ela também é de legumes, vamos manter uma linha vegetariana, certo? Com Nestlé Farinha de Aveia, é claro. Qual que é a sugestão do chefe? Um delicioso croquete vegetariano. Maravilhoso, fácil, mas tem que ser surpreendente, é claro. E aí, Ti, o que você acha? Vamos tentar, né? Vamos encarar, né? Vamos encarar, né? Tá direcionando, então bora. Bora nessa. Vamos. O que você pensa que a gente pode usar nessa receita? A base, às vezes, pode ser batata, normalmente. Não, vamos usar abóbora. Abóbora? Abóbora é muito bom, eu amo abóbora. Então vamos de abóbora. Vê se tem ovo na geladeira, então, Ti. Tá, beleza. Chegou a hora de começar as compras e mãos à obra. A partir de agora, vocês têm 60 minutos para preparar deliciosos croquetes vegetarianos com Nestlé Farinha de Aveia. Aliás, se vocês precisarem de ajuda, que tal pedir uma dica para o chefe? Aí, o Ulisses vai ter um minutinho para orientar vocês, mas sem colocar a mão na massa, hein? Tá, eu vou começar, então, cortando a cebola, o alho. Qual que é a sua expectativa, Ti? Se tem abóbora, eu já sei que vai ficar bom. Já vai dar bom. É, não. Tudo com abóbora dá muito certo e fica incrível. E vai ter Nestlé Farinha de Aveia também, né? Para dar aquela complementada, aquele toque final, né? Podemos dizer assim. Então, enquanto a gente cozinha abóbora, a nossa soja provavelmente já vai estar desidratada. Hidratada. Hidratada. Você está desidratando ela toda hora. Eu estou desidratando a soja. Ela já está desidratada. Isso. Aí, é legal você deixar ela de molho com um pouquinho de limão ou vinagre para tirar o gosto residual. A gente vai precisar usar agora bastante Nestlé Farinha de Aveia aqui para dar essa liga na nossa massa do croquete. Mão na massa, agora, né? Literalmente mão na massa. Eu acho que a gente vai precisar mais um pouquinho. Mais Aveia? É. Eu vou pegar mais. Quanto você acha mais aqui, Tia? Acho que mais. O que o seu coração mandar. O que o seu coração mandar. Bom, está maravilhoso, mas como que a gente vai empanar agora essa massa maravilhosa? Você sabe empanar? Olha, acho melhor a gente puxar. A dica do chef? A dica do chef. Vamos. Oi, meninos. E aí? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, chef? Que massa linda, hein? Posso provar? Pode. Vocês usaram só abóbora e nesse farinha de aveia. Isso, isso. Que incrível. Hum, esse temperinho aí que vocês usaram fez a diferença, hein? E aí, qual que é a dúvida de vocês? Acho que é mais... Como que a gente pode estar empanando a massa para levar para a airfryer? Ok. Bom, minha dica é, pega um pouquinho de azeite, passa nas mãos e aí modela os croquetes bem bonitinhos. Eu acho que vocês devem ter por aí um pouquinho de mix de castanhas. Então, que tal triturar o mix de castanhas e aí empanar os croquetes neles? Acho que vai ficar uma delícia. Então, desejo boa sorte para vocês e estou ansioso para provar depois, hein? Bom, então você passa no ovo e depois eu passo na farinha. Isso. É isso? Pode ser. Vamos passar no ovo e aí você... Finaliza. Finaliza na farinha. Ficou lindo. Eu quero provar logo. Eu também estou louca. Esse cheiro está maravilhoso. Nossa. Gente, o cheiro disso aqui está uma coisa. E agora falta o convidado a provar, né? Eu acho que ela vai gostar. Não, eu tenho certeza que ela vai gostar. Com certeza. Olha, eu confesso que já estou pronto para ser surpreendido aqui na nossa cozinha. Mas eu não vou fazer isso sozinho porque nossa querida convidada e nutricionista Renata Zambuja vai me ajudar e me acompanhar porque você também deve estar ansiosa. Com certeza. Maravilhosa. Estava olhando aqui e o visual das receitas está show, maravilhoso. A gente tem duas receitas que estão no mesmo perfil, vamos dizer, porque ambas são vegetarianas. Nossa. Então a gente tem a torta de legumes do chefe Ulisses e o croquete vegetariano que nossos queridos convidados, Thiago e Aline, prepararam com, eu diria, com segurança. Não sofreram para preparar, né? Foi de boas. Foi de boas. E aí a gente vai começar pela torta. Lembrando, ambas foram feitas com Nestlé farinha de aveia. Eu adoro torta de legumes. Nossa. Nossa, super macia. Desmancha. Olha isso. Chefe Ulisses aprovado. Aprovadíssimo. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Gente, eu acho que eu também nunca comi um croquete vegetariano. Achei demais e uma opção super legal para variar aí o cardápio, né? E olha que lindo. Nossa, ele ficou grande, né? Gente, rendeu quantos essa receita? Essa quantidade? Rendeu mais de 10. Nossa, maravilhoso. Nossa. Com muitos de tensão. São palavras. Gente. Nossa, muito gostoso. Eles temperaram com o quê? Cominho, páprica de fumada, pimenta calabresa e sal. E, Lu, que um croquete vegetariano feito com abóbora. Vários ingredientes riquíssimos, então aumentou muito mais o valor nutricional. E ainda feito com farinha de aveia. Eu achei demais. Tá demais do que aprovado. Tu diria que é perfeito? Perfeito. Perfeito. Surpreendentemente perfeito. Olha só, viu? Sabe o que é melhor? Uma caixinha de Nestlé farinha de aveia nesse formato rendeu 16 croquetes. Mas se você fizer menorzinho, dá pra passar de 20 tranquilamente. Ou seja, é rendimento pra todo mundo se surpreender. Eu não tinha dúvidas de que todo mundo ia sair feliz e surpreendido deste episódio. Mas olha, Thiago e Aline, eu diria que vocês surpreenderam e surpreenderam muito com esta receita. Mas muito bom. É que bom, a gente fica muito feliz. Vocês passaram, então, no nosso, vamos dizer, desafio. Que não é, porque, gente, com uma maravilha dessa não tinha como não passar. E merecem levar o prêmio final de um milhão de... Não, não, não. Que é o nosso troféu de Nestlé Aveia. Uma salva de palmas. Eeeeeee! Muito demais. Obrigada. Chega bem vindo. Adorei. É o troféu Nestlé Aveia que todos os participantes aqui no Surpresa na Mesa levam por fazerem delícias maravilhosas como essa. Agora vocês têm a tarefa, que é usar este troféu, fazer esta receita na casa de vocês. Com certeza. Pode deixar. E convidar a gente pra experimentar de novo. Por favor, não espero menos. Quando que vocês estão disponíveis? Não, a gente já... Eu levo a Nestlé Farinha de Aveia e isso aqui. E a gente vê na agenda. E se vocês gostaram deste episódio de Surpresa na Mesa, a gente te convida a visitar o site de Receitas Nestlé pra não passar a vontade e fazer essas delícias na sua casa com o Nestlé Aveia. E se surpreender, é claro. Afinal, é Nestlé Aveia. Se alimente com boas surpresas. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.